Em agosto de 2017, Juliana, de 25 anos, buscou a Comissão de Direitos Humanos porque um vídeo seu com seu ex-namorado foi compartilhado pelo celular. Além disso, houve uma ameaça de que o vídeo seria publicado no Facebook. O vídeo foi gravado sem o consentimento de Juliana pelo seu ex-namorado. Ela foi acolhida por assessoras da comissão porque se encontrava muito abalada. A comissão auxiliou Juliana a registrar o caso na delegacia e segue acompanhando o caso.